Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje sexta-feira 11 de abril e nós vamos falar hoje aqui no programa sobre o papel dos educadores nas salas de aula. Inteligência coletiva é um projeto que estreou ano passado, que agora está na segunda edição e que amanhã vai falar sobre como professores de escolas públicas e privadas estão se preparando para os desafios da sala de aula do século XXI. Esse evento, então, como a gente está falando, acontece amanhã, sábado, aqui em Porto Alegre e debate o papel dos educadores. A partir de agora nós vamos conversar sobre esse assunto com as nossas convidadas. Nós estamos recebendo aqui a diretora pedagógica do Colégio Farroupilha e uma das idealizadoras de um outro projeto que se chama Escola de Professores Inquietos, a Marícia Ferrer. Já já a gente conversa com ela também sobre esse assunto. E a nossa convidada ainda, a pedagoga e especialista em gestão de pessoas, Adriana Gandin. Você que está aí nos assistindo, você é nosso convidado, você participa do programa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Envia sugestões, participe aqui do nosso programa. Muito boa noite, bem-vindas também ao programa. Obrigada por aceitar o convite. Eu acho que começar com a Marícia é sobre esse evento, né? Resgatar um pouquinho essa segunda edição e esse tema, como é que veio agora ser o destaque dessa edição. Boa noite a todos os telespectadores, muito obrigada pelo convite. É importante resgatar um pouco da história do Colégio Farroupilha. O Colégio Farroupilha tem 128 anos aqui em Porto Alegre, uma escola tradicional que foi pioneira em muitos projetos. foi a primeira escola a criar jardim de infância em todo o Brasil, a primeira escola a juntar meninos e meninas no momento da história em que existiam escolas de meninos e escolas de meninas naquela época, né? E o ano passado, inquietos e também pensando nesta problemática que a educação está vivendo nos dias atuais, nós lançamos o primeiro Inteligência Coletiva. Foi um evento realizado no segundo semestre do ano passado. O que que debateu? Abrimos para professores de escolas públicas e privadas e nós debatemos justamente sobre o papel do professor na escola hoje. E neste evento nós tivemos mais de 200 participantes e levantamos uma série de questões que tem sido permanente, assim, tem estado presente nas discussões das escolas, sejam elas públicas ou privadas. Na verdade, nós podemos pensar um pouco sobre o universo educacional brasileiro. Eu fui há poucos dias num evento e nesse evento se discutia muito sobre o papel da educação, a realidade educacional brasileira, o quanto o Rio Grande do Sul tem perdido espaço neste cenário. E isso é algo que inquieta gestores de diferentes escolas, acredito que de todas as escolas, mas também inquieta muito o professor. O professor precisa de ajuda. O professor está se sentindo foco de todas as problemáticas que estão surgindo na área da educação. Muitas que não são nem da parte dele, né? E muitas que não competem a ele, inclusive. E nesse sentido, nós lançamos esse segundo evento Inteligência Coletiva, que vai acontecer amanhã. Nós já estamos com as inscrições encerradas, não tem mais espaço, enfim. Mas o nosso objetivo amanhã é justamente discutir sobre este papel deste professor, procurando algumas respostas. Nós teremos também um workshop para que eles possam trocar. Algo que surgiu muito no primeiro evento do ano passado foi essa necessidade dos professores. Nós precisamos de espaço para justamente conversar com os nossos pares, entendermos dessa realidade. E o que que tem feito, o que que a escola A, B ou C tem feito e tem dado certo? E parece que essa é a grande bandeira que tem que se levantar hoje na educação, porque muita coisa legal tem acontecido. E amanhã nós teremos dois relatos, são quatro relatos no início da manhã. Dois deles são professores de escolas públicas que têm feito um trabalho de grande valia. E nós queremos mostrar isso e contar isso para todos que estiverem conosco. Nossa convidada também, Adriana, amanhã vai falar sobre o papel das tecnologias educacionais neste contexto, né? Então, mais uma vez, são problemas, são questionamentos que os educadores têm se feito e nós queremos buscar, não é buscar a solução, mas nós queremos buscar algumas possibilidades, inclusive pensando sobre o papel da escola hoje. Refletir de certa forma, né? Falando assim na Adriana, vamos falar um pouquinho na Adriana. Exatamente. Adriana, o que tu vai colocar amanhã? Porque, assim, por um lado tem altas tecnologias e por outras relações humanas também estão extremamente com problemas, né? Exatamente. Então, boa noite a todos também. Eu sou a Adriana Gandin. A ideia é realmente trazer à tona essas boas práticas, né? Acho que o evento tem esse privilégio de nos trazer boas práticas. E a minha abordagem, especialmente no evento de amanhã, é trabalhar um pouco sobre a sala de aula, né? Como é essa sala de aula com a ajuda da tecnologia, que não faz milagre, né? Mas que tem que ter um professor e um aluno também preparado para esse trabalho, né? Porque, às vezes, a gente imagina que os alunos estão preparados e prontos para um uso no dia a dia. Mas, na verdade, eles estão acostumados para jogos e nem sempre eles sabem o jeito de usar para o seu estudo e tal. Então, cabe muito à escola e ao professor fazer essa ajuda ao aluno e à escola ao professor para que essas ferramentas, elas se tornem quase que invisíveis, no sentido de que elas sejam ferramentas para uma aprendizagem. Pois é, porque essas ferramentas são importantes na aprendizagem, mas a relação humana, e tu, que é especialista nisso, isso não substitui e muitas vezes até afasta um pouco. Eu não sei, é uma visão, não sei como é que tu analisas essa visão. É, na verdade, o que a gente tem visto e aí todo um trabalho bem grande, assim, em termos de redes sociais e tal, que é exatamente o contrário. A gente tem a imagem de que afasta, mas as pessoas nunca encontraram tantos colegas de antigamente, colegas de colégio de antigamente, né? Os próprios alunos têm redes de relacionamentos entre eles, eles compartilham coisas e isso é muito positivo e é nesse viés que a gente quer trabalhar, não como uma solução em si, não como substituto de tudo, mas como uma ferramenta a mais que pode estar dentro da sala de aula sempre a serviço da aprendizagem significativa do aluno. Então, por isso sim, essa ideia de conversar um pouco sobre o contexto de sala de aula e qual é o papel do professor dentro desse contexto, né? E, como a Marícia disse, qual é o papel do gestor, né? Dentro da escola para formar, para ajudar nessa formação do professor. O encontro, neste encontro participam professores, gestores também? Professores, gestores, todos que se interessaram pela temática. Nós divulgamos em todas as nossas redes, teremos amanhã cerca de 240 educadores, porque nós consideramos todos educadores, todos somos educadores, independente da função onde estamos atuando no momento. É que cada um é na sua área. E o que é a Escola de Professores Inquietos? Bonito nome. Sim, Escola de Professores Inquietos é um projeto que será lançado amanhã, neste evento. Nós criamos um conselho, nós temos parcerias de algumas da Fundação Roberto Marinha, uma delas, mas temos buscado outras parcerias também, justamente para oferecermos a esses professores que se denominam inquietos. Me parece que acho que, eu acredito que hoje todos, todos nós podemos nos considerar professores inquietos, todos nós buscamos algumas respostas ou, se não buscamos respostas, nós buscamos entender o que está acontecendo hoje no cenário educacional e o que está acontecendo hoje na sociedade. No momento que nós entendermos isso, todas essas mudanças rápidas e velozes, e na verdade muitas delas nós não conseguimos ainda assimilar e poder entender como é que a educação pode contribuir para isso, a sala de aula com o seu formato, que formato é este, que tipo de aluno eu tenho hoje na escola, qual é o perfil deste professor, que tipo de capacitação, eu preciso ter, ou que formação é essa continuada, tão citada lá nas leis, na LDB, é importante que o professor tenha capacitação, formação continuada sim. Então a escola de professores inquietos vem, de certa forma, para atender esta demanda. Nós vamos organizar cursos rápidos, de 16 a 20 horas, com temáticas da atualidade, que tenham como principal objetivo esta troca, né? Esses relatos de experiências que possam contribuir na formação desse sujeito. Então são cursos que nós vamos lançar amanhã, o primeiro deles começa agora em abril. Nós pretendemos, sim, pretendemos organizar quatro cursos durante o ano de 2014, alguns workshops bem definidos, assim, o papel do professor hoje, ou quem é o meu aluno, para poder entender melhor, quem é esse jovem, que é tecnológico, que é um nativo digital, esses alunos não sabem o que é o mundo, né? Ou como era o mundo, como o mundo funcionava antes, sem a internet, por exemplo. Isso angustia muito o professor, mas, na verdade, a nossa ideia com esses cursos é tentar entender e dar esta ferramenta para esse professor, né? Pelo menos discutir, né? Discutir, discutir, entender e abrir espaço para essa troca, né? Então a escola de professores inquietos será lançada amanhã no nosso evento, mas maiores informações podem ser adquiridas no nosso site, professoresinquietos.com.br. Já tem um site. Já tem um site. Colocamos no ar esta semana, nós temos mais, nossa fanpage tem mais de 4 mil seguidores em uma semana. Então me parece que essa é uma resposta, né? Sim, eu imagino, porque há uma demanda, né? Uma angústia muito grande, como vocês mesmos estão falando, de trocar experiência, né? Isso. Só para complementar, eu tenho uma alegria de estar no evento amanhã e também depois compor a docência num dos cursos lá da escola de professores inquietos, né? Eu me considero uma professora inquieta no sentido de repensar esses espaços de educação já há muito tempo, já há 25 anos na educação, né? E fazendo, sim, uma assessoria, um trabalho de apoio a esse professor, principalmente na área de inserção da tecnologia na sala de aula, como uma forma de apoio ao professor e de apoio à aprendizagem do aluno em última instância, né? A ideia é um pouco essa. Pois é, tu falasse duas vezes nisso, né? E até a Marisa estava falando, porque o aluno, ele é nativo digital. O professor necessariamente não. Só se ele for muito jovem, talvez. E como é que... porque esse professor, ele está mais em dúvida. Como é que... o que tu orientas? Como é que a tua orientação nesse sentido? Então, no fundo, o que a gente percebe é que a escola, a instituição escolar, de um modo geral, né? Não estamos falando aqui em escola particular, pública ou privada. A gente está falando, a escola em geral, ela precisa de um investimento nessa linha de capacitar o professor para o uso das tecnologias. Porque é um mundo que a gente vai, né? Está aí vivendo e tal. E a escola pode optar por duas formas. Ou ela faz um trabalho com o seu próprio capital humano, ali internamente, e faz uma formação, ou ela chama uma consultoria externa, que é o meu caso. Eu faço consultorias internas. Eu tenho uma empresa, né? Num projeto que se chama iPad na sala de aula, que é exatamente para isso. Para fazer todo um trabalho e um apoio e um resgate até educacional. Porque não se trata de só dar a tecnologia sem repensar todo um fazer pedagógico. Então, a ideia de trabalhar com projetos mais vivos, não simplesmente só repor aqui os livros didáticos, mas fazer algo construído entre professores e alunos. Então, a ideia é muito maior de uma discussão não só tecnológica, mas também educacional. Então, de qualquer forma, a escola vai ter todo um investimento a isso. E não é à toa que tem se trazido cada vez mais à tona a necessidade de ter um percentual aí, até no próprio governo, uma necessidade de ter um percentual de investimento na educação. Porque as escolas... Mas não é só no investimento da tecnologia, mas com o preparo, com a contação do professor. Porque se não, não adianta, né? Até porque muitas escolas acabaram comprando e comprar a tecnologia é a coisa mais simples que tem. O problema maior seria a questão da formação. No momento que a gente forma este professor, para que ele use como ferramenta sua, né? De um registro de um diário de classe, de um plano de estudos, né? De coisas que ele mesmo pode usar de comunicação num fórum de professores ou de comunicação entre outros professores, seus pares, mesmo dentro de uma rede, de um Facebook ou alguma coisa assim, a gente está também capacitando ele para estar mais habilitado até para discutir essas questões com seus alunos. Rede social. Mas a gente vê daqui a pouco outros e outros assuntos, convidados, inclusive, que vão participar. Mas agora é hora do nosso intervalo, do nosso rápido intervalo cultural para acompanhar um pouco a programação da TV. A gente vai lá e volta. A gente vai lá e volta.